Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria também antes de começar cumprimentar o Sr. Governador e a sua equipa e antes de ir às questões mais concretas da visita da Troika e do relatório, duas questões prévias. Uma primeira é que não podemos deixar de realçar, que são cada vez mais aqueles que se mostram preocupados com o comportamento da banca, nomeadamente na situação em que o país vive, uma situação de proteção, de acesso a apoios, de injeção de capitais e por outro lado uma situação de indisponibilidade para financiar a economia. E neste contexto até o Sr. Secretário de Estado, a adjunta da economia, já veio acusar os bancos durante muito tempo de ter andado a estimular em excesso os créditos ao consumo e à habitação. Isto é mais curioso que são precisamente estas as acusações que o PCP há muito faz. Curiosamente o partido que há alguns aqui dentro acusam de imobilista de estar agarrada a concessões e de fazer uma interpretação da realidade à luz do mundo que já não existe. Uma segunda questão é que quando se diz e quando se dá a dizer que todos temos que nos adaptar, todos temos que mudar a nossa vida em função daquilo que são as condições do país e as condições de crise, eis que o que assistimos é a banca a seguir o mesmo rumo que nos trouxe até aqui. Por um lado, o recurso aos empréstimos do BCE é 1% para comprar dívida pública, nomeadamente bilhetes do Tesouro, a 4,5%. Por isso, em tempos de crise, continua com o seu excelente negócio. Outro, e aquilo que se coloca, e a questão que se coloca é aquilo que o PCP há muito defende, que é porque é que o BCE não empresta diretamente aos Estados, percebe claramente que estragava o negócio à banca. Outra questão ainda neste contexto é a questão da Caixa Geral de Depósitos, que tal como aconteceu no tempo da administração de Armando Vara e dos empréstimos a joberar, por causa das questões do BCP, dos 500 milhões de euros, com prejuízo para a Caixa Geral de Depósitos, volta agora a disponibilidade para financiar o Banco Melo no processo da OPA à brisa, e é fácil perceber que, ou dificilmente se percebe, como é que esta empresa é estratégica para a economia portuguesa, não se conhece aquilo que suporta, não a entendemos como uma PME, por isso temos dificuldade em perceber, a nascer que seja mais uma vez o jogo da Bolsa e o jogo de casino. Mas enquanto isto tudo acontece, e entrando naquilo que é o documento da terceira visita da Troika, a Troika desfaz-se em elogios a Portugal e também algumas surpresas, não só em elogios, uma das surpresas tem a ver com o aumento do desemprego, e isto denuncia claramente aquilo que é a natureza desta pseudo-ajuda, porque é curioso que vem um grupo de entidades internacionais para Portugal, com uma equipa técnico especializadíssima, cobram 35 mil milhões de euros, aplicam um conjunto de medidas altamente recessivas e depois ficam espantados porque é que o desemprego está a crescer neste país. Mas, e voltando aos elogios, são claros os que constam na Troika, é que o programa está no bom caminho, fornece um enquadramento apropriado para a eliminação dos desequilíbrios e estrangulamentos estruturais da economia portuguesa. E depois uma entidade que não compreende porque é que o desemprego cresce, também quer que nós vejamos uma coisa que nem existe, porque não é efetivamente isto que os portugueses e que as empresas sentem nem o seu estado de espírito, aliás o que temos é o contrário, um desemprego a cavalgar, uma recessão a agravar, os objetivos orçamentais cumpridos à custa de medidas extraordinárias que vão onerar e vão pôr em causa aquilo que é o futuro, a médio e longo prazo, da segurança social. E também neste contexto a OCDE diz que a situação em Portugal continua a deteriorar-se, a recessão já está mais agravada em Portugal do que na Irlanda ou na Grécia, e até o Banco de Portugal é mais pessimista naquilo que é o seu cenário, nomeadamente o conservo no cenário macroeconómico, e a destruição do emprego é mais pessimista do que o Governo. O que dizíamos é que, infelizmente, esta é uma realidade que vem dar razão ao PCP, o programa político aplicado a Portugal, que é isso que nós defendemos que seja, só aumentou a recessão, o desemprego piorou as condições de vida, e esta austeridade excessiva só cria condições para o incumprimento e são medidas que nos podem conduzir a um caminho recessivo sem retorno. E continuo por fazer aquilo que é necessário, que é as medidas para o crescimento económico, e por isso é que neste contexto gostaríamos de ouvir o Sr. Governador sobre esta questão do empréstimo e dos empréstimos do PCP a 1% para depois emprestarem a 4,5%, a disponibilidade da banca para apoiar a economia de casino e depois a falta de financiamento para a economia produtiva e a necessidade que existirá de equacionar medidas recessivas e destruidoras do emprego. E, por último, e tendo já a ver com declarações que o Sr. Governador fez, nomeadamente a apelar às empresas para reduzirem a sua dependência da banca e do setor bancário, a nota da terceira visita também fala nessas matérias e diz claramente o Governo irá, em coordenação com o Banco de Portugal, estudar alternativas para diversificar as fontes de financiamento da economia. O que gostaríamos de saber neste contexto é se nos pode adiantar alguma questão sobre estas alternativas de financiamento, quais são as fontes, para além da banca, que podem haver esse financiamento e, por último, mesmo para terminar, se esta necessidade corresponde a alguma resistência da banca em financiar a economia. Disse.